Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. E aí, os cegos são heróis ou são coitadinhos? Esse é o Histórias de Cego trazendo polêmica, porque a gente vê a vida de um modo diferente. Vocês não perguntaram, mas o Histórias de Cego responde. Aproveite e deixe seu comentário, seu like, se inscreva no canal e diga aí o que você achou do vídeo, o que você quer saber sobre a vida de uma pessoa cega, uma pessoa com deficiência, porque o que você pergunta, a gente responde. Esse é um assunto que é apaixonante. O que os cegos são? Heróis ou coitadinhos? Ao longo da história, os cegos, bem como as pessoas com deficiência, sempre foram vistos como menores, como incapazes, algumas sociedades matavam as pessoas cegas, com a civilização se tornando um pouco menos rude, o que aconteceu muito foi que as pessoas cegas começaram a ser internadas em instituições, ficavam a vida inteira lá, isso acontece até hoje, não só com cegos, mas com outras pessoas com outras deficiências. E como a visão é o sentido que é mais usado, 85% das informações que uma pessoa recebe durante o dia, durante a sua vida, é por meio da visão, você usa a visão para tudo. Visão te dá a sensação de segurança, visão te dá a sensação de pertencimento, visão te dá suas habilidades para trabalhar, para estudar e tudo mais. Mas, quando uma pessoa não tem justamente o sentido que é mais usado, o que acontece muito é que essa pessoa acaba sendo considerada inferior. E não é por maldade, né? É simplesmente que você enxerga e você não consegue imaginar a sua vida sem enxergar. Então, ao longo das décadas, dos séculos, dos milênios, a pessoa cega sempre foi considerada coitadinha. Se olha com pena para a pessoa cega. Isso vem mudando. Com as mídias, começando a transmitir, por exemplo, os Jogos Paralímpicos, o esporte ajudando demais a mostrar o potencial da pessoa com deficiência, o esporte apresentando a pessoa com deficiência de uma forma positiva para a sociedade, porque quem vê o cego praticando esporte pode até ter um estranhamento no início, mas não tem pena. E quando a gente não tem pena, a gente está aberto a conhecer a pessoa de igual para igual. Esse é o início da busca pela igualdade, do fim do preconceito. Mas o que acabou acontecendo foi que, como a gente era tadinho, coitadinho, não enxerga, ai, que pena, e as pessoas, de repente, começaram a ver o potencial da pessoa com deficiência, muito por conta do esporte, muito também por conta da mídia, começar a falar um pouco mais da pessoa com deficiência, de uma forma um pouco melhor, né, porque antes era, ah, não teve atendimento, caiu num buraco, está numa instituição, mas de uns 20 anos para cá, por assim dizer, um pouquinho menos, um pouquinho mais, a mídia começou a dar outro enfoque à pessoa com deficiência. E isso bateu firme na sociedade que, de maneira geral, não via e não vê a pessoa com deficiência com potencial. Novamente, não é maldade, é simplesmente que uma pessoa que não usa o sentido que é mais usado, você tende a achar que essa pessoa tem menos chances de conseguir as coisas, e pode ser até que tenha, porque eu sempre falo que o nosso mundo, o meu problema é que o nosso mundo não tem acessibilidade, tem muito preconceito. A minha deficiência é um detalhe perto disso, a minha deficiência só é muito grande, porque a gente vive num mundo com muito preconceito e com falta de acessibilidade. Só que aí quando a mídia começou a bater, mostrar, começaram os jogos paralímpicos, as pessoas falam, caramba, esses caras podem muito. Eu vou falar aqui só dos cegos, mas acho que esse raciocínio se aplica às pessoas com deficiência de um modo geral. Nossa, as pessoas podem muito. Caramba, esses caras são muito bons. Nossa, eles são super-heróis, eles estão superando, superando a deficiência. Eles estão, eles, nossa, eles são o máximo. Primeiro que a gente não está superando a deficiência quando faz esporte, né? Porque no final da partida eu jogava futebol, no final da partida eu continuava cego igual. Eu queria mesmo superar o adversário. Mas eu entendo, eu entendo o raciocínio. Porque, não estou falando que eu concordo, mas eu entendo porque a pessoa acha que o cego não faz nada. De repente o cego joga bola, o cego corre, o cego nada. O cego luta judô, o cego rema. É assim, esfregando na cara das pessoas. Caramba, como a gente faz coisas. E aí, em vez do tadinho, o cara vira o super-herói. Mesmo sendo cego, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com toda essa carga, mesmo com tudo isso, o cara vai lá, o cara, ele mostra, ele é o máximo, ele é um super-herói. E aí aquele cara que era o coitadinho, de repente virou o super-herói. Eu vivi um pouco a transição disso. Eu fiz minha monografia quando eu encerrei meu curso de jornalismo na UFRJ. E a minha monografia era justamente sobre como a mídia trata o esporte para pessoas com deficiência. Tratava na época, né? Eu fiz entrevistas, várias entrevistas com pessoas com deficiência. E perguntei a elas, como que você se vê retratado na mídia? E a resposta era muito assim, ou é coitadinho, ou é herói. A gente veio do cara que era nada, para o cara que de repente virou tudo. E nessa mesma época, coincidentemente, em 2005, teve uma novela na Globo que ficou bem famosa, a novela América, que um dos personagens principais era um cego, o Jatobá. O ator não era cego, mas o personagem era cego. E esse personagem era o máximo, ele fazia tudo. Ele andava, ele tinha canguia, era bengala, ele pegava geral, sei lá se ele pegava geral, mas enfim, ele era na época o cara que passava uma imagem super positiva da pessoa com deficiência. Mas tão positiva, tão positiva, que parecia irreal. Parecia um heróizão, assim. E a gente sabe que, infelizmente, a situação das pessoas cegas no Brasil não é essa, não é a do Jatobá, não é a minha. Por isso que eu estou aqui, falando, porque eu consegui um canal de voz, mas as pessoas com deficiência, em geral, não têm esse canal de voz. E essa novela mostrou para todo o Brasil uma pessoa cega de uma maneira um pouco irreal. Para quem não lembra dessa novela, essa novela tinha dois personagens cegos. Tinha o Jatobá e tinha a Flor, que era uma menina de 6, 7 anos, que inclusive era interpretada na época pela Bruna Marquezine. Sim, a Bruna Marquezine, que foi casada com o Neymar. E eu, fazendo pesquisa para esse vídeo, descobri que ela não se chama Bruna Marquezine, ela se chama Bruna Reis Maia. Engraçado, eu achava que o nome dela era Bruna Marquezine. Então, essa novela acabou mostrando uma face que também não é a face verdadeira. A pessoa com deficiência é como herói, como super, como... Ninguém é super, ninguém é herói. O Demolidor, não sei o que, eu já vou fazer um vídeo conversando sobre o que eu acho do Demolidor. E o Jatobá, o personagem cego, entrou um pouco nesse esquema de glorificar a pessoa com deficiência como se fosse um herói. E claro, o que eu prefiro, né? Que a pessoa com deficiência seja tratada como um herói, não como um coitadinho. Mas, nenhuma das duas é a realidade. A realidade é que nós somos pessoas. A realidade é que nós temos defeitos e qualidades. A realidade é que a deficiência não define a gente enquanto pessoa. A deficiência não diz quem nós somos. Ela diz o que a gente pode fazer, infelizmente, porque a gente vive num mundo com muito preconceito e com pouca acessibilidade. Mas ela não diz do meu caráter, ela não diz das minhas atitudes, ela não diz dos meus sonhos, ela não diz dos meus defeitos, né? Das minhas qualidades e tudo mais. Mas eu entendo que existe esse fenômeno, né? É como se uma coisa fosse oprimida o tempo todo. Imagine uma mola. Você aperta a mola o tempo todo. Daqui a pouco você solta. Ela não vai voltar ao ponto de repouso. Ela vai se abrir muito mais. Depois, sim, ela vai voltar ao ponto de equilíbrio, por assim dizer, né? Mas até chegar a isso, vai ter uma supervalorização. Que é um passo pra gente tratar a pessoa cega como uma pessoa. Com direitos e deveres. Que sim, temos direitos e deveres. É bom falar. A deficiência não nos dá mais direitos que todo mundo, né? A gente paga imposto igual, a gente paga contas igual. O que eu busco pelo canal, na minha vida, não é direitos especiais. É só que a gente consiga ter acesso às mesmas coisas que todo mundo. Que a gente continue cumprindo nossos deveres. Mas que a gente tenha acessibilidade e que não tenha preconceito pra chegar ao mercado de trabalho, por exemplo, pra ter uma relação. Mas isso não quer dizer que nós sejamos heróis. Às vezes a gente precisa ser mesmo pra andar nas calçadas da cidade, enfrentar os inimigos. Mas, brincadeiras à parte, nós somos pessoas comuns. A deficiência aconteceu. Ela não determina quem nós somos. Eu posso ser muito diferente de uma pessoa que tem a mesma deficiência que eu e muito parecido com você que tá vendo aí o vídeo e que não me conhece. O que eu quero dizer com isso é... Fiz um vídeo chamado Cegos são coitadinhos ou heróis? Cegos não são nenhum dos dois. Tem muita gente que deixa nos comentários assim Ah, que dó de você, que pena, mano. Não precisa de pena. Eu quero plena inclusão. Não precisa de dó. Eu entendo o que você diz da melhor forma. Mas não é dó que a gente quer. A gente não tá querendo que... Porque quando a gente tem pena de alguém, a gente tá olhando de cima pra baixo pra essa pessoa. A gente tá encarando essa pessoa como menos que a gente. Ah, essa pessoa é tão inferior que eu vou ter pena dela. E não é assim que as coisas funcionam. Eu um dia acompanhei uma pesquisa de opinião E foi engraçado que fizeram uma pergunta assim Você tem pena da pessoa com deficiência? E uma moça responde assim Pena? Não, pena não, tadinho. E é essa que eu deixo a reflexão pra vocês. O quanto que a gente tem que evoluir enquanto sociedade pra gente encarar a deficiência como apenas mais uma característica. O quanto nós, pessoas com deficiência, precisamos nos mostrar pro mundo de uma forma que o mundo entenda que a deficiência não é o problema. Que o problema é a falta de acessibilidade e o preconceito. É uma reflexão que partiu justamente desse questionamento. Cegos são heróis ou coitadinhos? Pode deixar aí nos comentários o que você acha. São heróis? São coitadinhos? São nenhum dos dois? Seria bom. Eu não vou julgar vocês. Deixe sua opinião de verdade. Porque é bom pra entender o quanto a gente ainda precisa caminhar. Porque, gente, eu não ligo o que as pessoas achem errado sobre mim ou sobre as pessoas cegas. Porque se todo mundo soubesse, não tinha nem por que ter canal. O objetivo do canal é justamente estabelecer esse diálogo pra que a gente possa mostrar pra sociedade olha, nós somos, antes de tudo, pessoas. Tá bom? Esse foi um vídeo um pouquinho mais sério, mas com as nossas graças, porque cegos são pessoas com defeitos e qualidades. Como você nunca viu, talvez. Porque a gente não conhece uma pessoa até conhecer. Tá bom? Tchau, tchau! Deixe seu comentário, deixe eu achar o botão aqui pra parar esse vídeo.